O procedimento interno dispensa a leitura da reunião anterior. Considero aprovada, solicito a sua subscrição. Esta reunião se destina a debater a qualidade da água do município de Itabira e a exposição dos moradores às condições de contaminação, tendo em vista o relatório apresentado pelo IGAM, que teria testado teorias significativas de chumbo, manganês e alumínio em todos os pontos de coleta para análise da qualidade da água do município. A presidência vai suspender a reunião por tempo indeterminado para que os demais convidados possam... Diretor-geral, presidente do IGAM, e representando também aqui a secretária Marília Carvalho Melho. Convidar também Jorge Martins Borges, presidente e engenheiro do Saai de Itabira. Também aqui presente, representando o prefeito Marco Antônio Laje, sentar aqui com a gente. Convidar também a Isabela Simões Lopes, diretor de abastecimento de água e esgotamento sanitário da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Vereadora Rose Félix, Câmara Municipal de Itabira também, para fazer assento aqui à mesa. Também o vereador Sidney Guimarães. Convidar também, fazendo parte aqui, o Leonardo Ferreira Reis, militante do Comitê Popular, atingidos pela mineração de Itabira e região. Agradecendo a presença. Maria da Conceição Leite Andrade, está aqui presente também com a gente. Duílio Martins Leandro, também ex-diretor social da Associação do bairro... Dubai Gabiroba. E, com o decorrer do tempo, vai chegando os outros convidados, a gente vai convidando, lembrando também aos demais que aqui, essa parte de baixo, faz parte da mesa onde nós estamos aqui também, então todos terão direito a fala, o seu tempo prevalecido. Só lembrando que eu falei no início, antes de suspender o trabalho, que essa reunião se destina a debater a qualidade da água no município de Itabira, a exposição aos moradores das condições de contaminação, tendo em vista o relatório apresentado pelo IGAM, que teria testado teorias significativas de chumbo, manganês e alumínio em todos os pontos de coleta para análise da qualidade da água do município. E eu vou passar a palavra agora à deputada Bela Gonçalves, que é a autora do requerimento, para que a gente possa dar início à audiência pública. Tem a palavra a deputada Bela Gonçalves. Presidente, você poderia chamar, por favor, a Associação do Macuco? Convido o representante da Associação do Macuco para que faça presente também. E a deputada Bela, como autora do requerimento, fique à vontade para convidar as pessoas para fazer o assento. Obrigada. Bom dia, presidente. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas presentes que viajaram para estar aqui nessa importante audiência pública da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa. Bom, gente, ainda... Acho que é o maior prazer receber aqui o povo de Itabira, que é um povo tão querido, com quem eu tenho uma relação de profundo respeito, amizade, construção. E sei das lutas do povo de Itabira para construir alternativas econômicas para além da mineração, sendo que a mineração retirou praticamente tudo da cidade de Itabira e hoje deixa um passivo ambiental e social muito grande. Em especial, o passivo relativo à água. Itabira, que já foi uma cidade das águas, já foi uma cidade marcada por sua riqueza hídrica, hoje é uma cidade que vive com problemas de abastecimento. Como conversei com o prefeito, Marco Antônio Laje, esse não é um problema atual, esse é um problema que vem de diversas gestões até agora. Ele vem se aprofundando há muitos anos e é o que acontece quando a mineração rebaixa o lençol freático e também polui, expõe os rios à contaminação de metais pesados. Mas sabemos que existem outras atividades industriais que também afetaram o município de Itabira. Existe um termo de ajuste e conduta e esse termo coloca a população em uma situação de desesperança, sabe, presidente? Porque percebemos que, embora o termo exista, os prazos estipulados para garantir a entrega de água, de uma nova captação, suficiente de água para a população, é ainda para dois mil e tanto, prazo que pode ser ainda prorrogado, como percebemos nos atrasos das obras de reparação, em especial aquelas relativas à Vale. Então, nós fizemos um pedido de informação há um tempo atrás, depois de um acidente com óleo, que contaminou também o curso da água de Itabira, sobre a qualidade da água. E o que nós recebemos foi uma resposta da SAAI de pontos de contaminação muito fortes verificados em todas as coletas que foram realizadas. Então, eu queria começar justamente pela SAAI, para apresentar aqui o resultado desse estudo, o que significa esse nível de contaminação para a população e o que o órgão tem feito ou pretende fazer a partir dessa informação preocupante que enviou também aqui para a Comissão de Meio Ambiente. No mais, saudar principalmente os moradores de Itabira, tanto gestores públicos como vereadores, vereadora e a população. Um abraço especial para a querida Lia, companheira de lutas. Está certo? Então, eu passo aí, desde já, a palavra para o SAAI. Eu queria estipular, gente, o SAAI um tempo um pouco maior. Na verdade, o IGAM, desculpa. O IGAM e depois o SAAI um tempo um pouquinho maior para poder apresentarem a situação. e depois a gente vai estipular um tempo de cinco minutos das falas. Mas, inicialmente, até dez minutos para esses dois órgãos públicos, porque vão trazer informações técnicas muito relevantes para essa audiência. Então, passo primeiro para o Marcelo da Fonseca, do IGAM. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, deputada, presidente. Obrigado pela oportunidade. O IGAM fica muito feliz de poder estar aqui apresentando um dos que é os nossos principais programas, que nós prestamos um serviço à população mineira. O IGAM, desde 1997, ele tem esse programa, que é o programa Águas de Minas. Nós começamos lá com 197 pontos de monitoramento. Hoje nós estamos, deputado, com mais de 677 pontos de monitoramento em todo o estado de Minas Gerais e em crescimento. Nós estamos avançando cada dia mais com a construção dessa rede, que é uma rede de referência. Minas Gerais, o nosso programa foi reconhecido pela Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico como um programa de referência, onde nós conseguimos construir essa base de informações que nos permite estar aqui hoje discutindo a qualidade de alguns dos nossos principais corpos hídricos de Minas Gerais. A partir de um detalhamento que foi solicitado aqui pela Assembleia, nós elaboramos esse relatório. Mas, antes de entrar nesse relatório, eu queria chamar a atenção a todos que nos acompanham, de Itabira e de todo o estado de Minas Gerais, que todas essas informações são informações de vocês. Nós produzimos essas informações para que vocês tenham acesso, para que vocês possam exercer o papel de vocês no acompanhamento da qualidade de água do estado de Minas Gerais. Nós disponibilizamos isso, nós realizamos quatro campanhas anuais em todos os nossos pontos de monitoramento de regra geral, alguns, inclusive, com a frequência maior em função de características específicas, e essas informações são disponibilizadas nos nossos portais, seja no portal InfoHydro, seja no IDS Zema, onde vocês podem acessar lá e acompanhar a evolução da qualidade de água no estado. Especificamente sobre o município de Itabira, nós temos uma rede lá com seis pontos de monitoramento, no Rio Geral, Rio do Tanque, Rio do Peixe, onde nós temos dois pontos, e no Ribeirão Santa Bárbara. E foram exatamente esses pontos que nós trouxemos para esse relatório. Os dados apresentados nesse relatório dos últimos dez anos, de 2014 a 2023, e todos eles foram comparados com a deliberação normativa do Conselho Estadual de Políticas Ambientais, em conjunto com o Conselho Estadual de Recursos Hídricos, 8 de 2022. Como é feita essa comparação? Essa comparação é feita com base na classificação dos nossos corpos hídricos, que é o enquadramento dos corpos hídricos pelos usos preponderantes. E lá, todos esses pontos que nós monitoramos, todos esses rios, são considerados de classe 2. Essa classe é uma classe de referência em que todo o sistema de gerenciamento de recursos hídricos desenvolve ações para alcançar esse objetivo. Quando nós falamos que um rio é de classe 2, não necessariamente todos os parâmetros daquele rio já alcançaram esses limites. Então, nós trabalhamos para que isso alcance. E toda a bacia do Doce, aqui falando do Santo Antônio e do Piracicaba em específico, eles revisitaram recentemente o seu enquadramento, colocando todo o seu planejamento para alcançar as classes indicadas, que é o programa de efetivação. Então, os dados que nós apontamos nesse relatório, eles indicam, como a deputada colocou, alguns parâmetros que estão fora dos limites estabelecidos por essa classe, que é a classe 2. Em todos os pontos, todos os pontos monitorados tiveram, sim, algum parâmetro em desconformidade. Vou citar aqui, de uma forma geral, o relatório detalhado, acredito que todos vocês tiveram acesso, mas a gente está à disposição para detalhar algum ponto específico. O manganês, por exemplo, ele aparece em desconformidade em 100% das amostras analisadas. Ferro dissolvido, 66% das amostras coletadas. alumínio dissolvido, alumínio dissolvido, 25%, sulfetos em 46%. Aí é importante a gente fazer um destaque onde esses parâmetros aparecem. Esses parâmetros, eles estão associados a uma característica da região, seja ela uma característica geológica, nós estamos falando aqui do quadrilátero ferrífero, onde, naturalmente, esses elementos já aparecem em uma concentração maior, e também em uma área que tem uma atividade de mineração, que favorece com que esse material seja exposto. Além disso, nós temos dois outros parâmetros muito mais associados ao saneamento, seja ele do município, dos distritos, ou até mesmo das comunidades rurais, que é a E.coli, que apareceu em 97% dos dados coletados, e fósforo total também em 100% dos pontos amostrados. Com relação ao chumbo, deputada, ele aparece, sim, mas ele apareceu somente três vezes nas amostras realizadas nesses dez anos, em todos esses pontos. Ele apareceu em 2014, em janeiro de 2014, em um dos pontos, e agora, em 2023, em janeiro de 2023, em dois outros pontos. Então, ele não é uma presença constante em toda a bacia, esse elemento. Ele apareceu de forma pontual. Isso, exatamente. Então, até para tranquilizar a população, ele apareceu, apareceu em um período de chuvas, que nós temos aí um incremento de carreamento de material. Então, ele não é frequente nos parâmetros que nós colocamos. Então, de uma forma geral, o que eu queria trazer era isso, essas informações iniciais sobre o nosso relatório, tranquilizar a população, de certa forma, que, em especial, o chumbo, que é o que é mais preocupante, ele apareceu de forma esporádica agora. Os próximos relatórios, nós vamos acompanhar de uma forma mais atenta para ver se ele permanece, mas, como apareceu só em janeiro de 2023, ele não apareceu nas outras três coletas que nós realizamos, nós imaginamos que seja algo esporádico e pontual naqueles locais monitorados. Mas, de toda forma, é um ponto de atenção e é importante que vocês também, que estão lá no dia a dia, acompanhem os nossos resultados que são disponibilizados nos nossos portais. Muito obrigado pela atenção. pela ordem, presidente. Tem a palavra a deputada Bela. Obrigada. Marcelo, obrigada pela exposição. Eu tenho algumas perguntas a fazer também a vocês em relação à pesquisa. O primeiro é que o IGAM, ele detém uma informação sobre a série histórica, a comparação entre os índices de metais encontrados e outros contaminantes encontrados na água agora e na série histórica dos últimos dez anos. Eu queria de você um diagnóstico, um relatório do que você acha que está acontecendo com a água de Tabira. Em segundo lugar, nós temos aqui uma presença muito constante de manganês, ferro, alumínio, sulfeto, fósforo e pontualmente de chumbo. Aqui você atribui a presença desses metais na água. São as duas perguntas. Ok. Muito obrigado pela questão. Os dados que nós trouxemos aqui, eles foram referentes a 2014 e 2023. Nós fizemos esse recorte até para ser mais didático nas informações. Eu não tenho aqui precisamente o histórico de todos os pontos, eu não sei quando que cada um desses pontos iniciou o monitoramento. Nós podemos depois encaminhar para a senhora toda a série histórica de todos os parâmetros que nós monitoramos, mas é importante destacar, sim, que, de uma forma geral, o que a gente percebe, e aí não falando especificamente de Itabira, mas de toda uma avaliação geral sobre a qualidade das águas de Minas. Nós estamos em um ponto de estagnação. Ele nem avança para a melhora, que é o desejado, e nem também retrocede, com casos muito pontuais e exceção. Por quê? Nós estamos aqui trabalhando com dois fatores que são bem característicos. uma, que é a formação geológica de Minas Gerais. Ela é muito particular e tem muito material que muda o que nós chamamos de background daquele rio. Por mais que a DN08 coloque esses parâmetros, ela faz Minas Gerais, passa uma regra geral em Minas Gerais e coloca tudo igual. E nós sabemos que as serras de ouro aqui da região do quadrilátero ferrífero é totalmente diferente do sul de Minas, por exemplo. Então, isso é um ponto que sempre chama a atenção Então, o que nós podemos colocar já respondendo à sua segunda questão? Que grande parte desse material, desses parâmetros que estão extrapolando, eu não tenho como atestar e afirmar que ele vem, que é a responsabilidade única e exclusivamente das minerações. Porque, como esse material, ele está presente no solo da região, uma estrada vicinal, por exemplo, que não esteja bem cuidada, vai carrear material e vai levar isso para o corpo hídrico. Então, o manganês e o ferro dissolvido, o ferro que já existe naturalmente na região, vai aparecer lá no nosso ponto de monitoramento. Então, o ponto de monitoramento do IGAM, ele é um radar. Ele indica que tem alguma coisa na região que está provocando, ou está levando, aparecer esse parâmetro com maior frequência. e a gente tem que fazer uma avaliação mais detida do local. Então, para esses pontos, a gente viu que são regiões que estão próximas de áreas de influência da mineração. Então, pode ser, sim, e aí é importante que as ações de mineração tenham um controle maior, principalmente ali nos sistemas de captação, de drenagem, para que não saia nada dessa água de chuva que circula no empreendimento para fora do empreendimento. Para isso que existem lá as bacias de decantação, que é para receber esse material, a água ficar ali durante um tempo e ter condições de ser lançada. Isso é um ponto que é importante. Então, isso é acompanhado pelo licenciamento ambiental, esses padrões de lançamento dessas empresas. Então, assim, não dá para, como eu disse, afirmar que é isso. Com relação aos outros parâmetros, que está mais associada à carga orgânica, tem uma relação direta com o saneamento, que é a E. coli, fósforo total, que é o lançamento desses efluentes sem tratamento na bacia, que não só das sedes municipais, como eu disse, mas distritos e a própria comunidade rural que muitas vezes lança diretamente no rio o esgoto do seu banheiro. Só mais uma pergunta também. Eu compreendo que existem vários materiais no solo e na água, mas em locais onde não tem mineração, esses índices não são observados. Assim como Itabira não vivia, antes do pico da mineração, esse grau de contaminação das águas. E eu acho importante considerar isso, porque existe hoje um termo de ajuste de conduta que já atesta que existe um problema, um problema da mineração estar contaminando os cursos de água. Então, a minha pergunta, uma pergunta sobre ao que você atribui essa alteração, eu estou entendendo que você já considera que a mineração, sim, está afetando, mas que é preciso aumentar a fiscalização porque pode estar tendo algum extravasamento maior de material das barragens. não necessariamente das barragens, deputado, se me permite. Também das pilhas de estéreo. De todo o solo exposto na região, inclusive um distrito industrial, um loteamento, se não tiver um sistema de drenagem adequado, vai carregar esse material para o rio e vai levar isso que é natural da bacia. Então, é por isso que precisa ter esse cuidado de fazer uma avaliação mais detida dentro do município para avaliar onde tem solo exposto e material que, eventualmente, está sendo carregado para os cursos dados. Muito obrigada. Eu vou pedir, por favor, que a equipe elabore esse pedido de informação que você já disponibilizou da série histórica de dez anos, dos pontos até o presente momento. Também eu queria perguntar ao Marcelo se existe alguma... Qual a correlação da exposição da população a esses metais e também a matéria orgânica nos impactos à saúde? Quais são os principais problemas de impactos à saúde que podem ser gerados a partir desses índices de contaminantes? Só antes do Marcelo, só justificando aqui que o pessoal da Secretaria de Saúde enviou, que, infelizmente, o pessoal da área técnica infelizmente não poderia estar presente e a promotora também de justiça, Vanessa Campolina também justificando a sua ausência. Estão aqui os ofícios porque essa pergunta acho que seria até melhor para o pessoal da saúde estivesse aqui presente, mas, infelizmente, não estão. Então, o que o Marcelo ou a própria Isabela também, que trabalha com o meio ambiente e na área de esgoto sanitário também, se pudesse nos auxiliar. mais uma questão que, assim, eu vou pedir escusas porque, realmente, ela é muito específica da vigilância sanitária, de saúde, qual é o impacto cumulativo que esses elementos aqui podem trazer para a saúde. A nossa responsabilidade, deputada, e competência é a avaliação com o olhar ambiental. Então, os impactos disso para a saúde, isso passa tudo por um processo de normatização do Ministério da Saúde, os padrões de potabilidade, que é um cuidado que o SAAI tem, todas as concessionárias têm, que fazem essa avaliação da água pós-tratamento para a população. Então, aqui, nós estamos falando de uma água bruta que está lá no Rio. Então, assim, eu não consigo trazer para a senhora aqui quais são as consequências disso para a saúde. Está bom? Marcelo, antes de passar a palavra para a Isabela, só um questionamento. esses levantamentos todos que o IGAM foi feito, foi todos na captação da água ou também foi feito nas casas das pessoas? Como é feito? Se é possível ser feito na casa que nós temos visto as últimas matérias saindo, de questão, na casa das pessoas? Então, se o IGAM pode ou se foi feito essa análise desse material na casa do cidadão? Muito obrigado, deputado, pela questão. Acho que é importante esclarecer isso, porque nós fazemos monitoramento em cinco pontos lá na bacia. São pontos no rio. Nós não coletamos água nem na estação de tratamento de água, nem nas residências. Então, é uma água que está lá, correndo no rio. Essa é a nossa função. Nós monitoramos isso. O monitoramento sobre a água que é fornecida à população é uma competência específica da vigilância sanitária que acompanha isso conforme as regras estabelecidas pelo Ministério da Saúde. Então, o IGAM não poderia fazer essa análise da casa das pessoas? Não, não nos compete. Ok, muito obrigado. Eu vou passar a palavra agora para a Isabela Meline Simões Lopes, diretor de abastecimento de água e esgoto, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. tem a palavra. Bem, primeiramente, um bom dia a todos. Cumprimento aos membros da mesa, deputada Bela, todos os membros, também a população de Tabira. Acho que esse tipo de debate é super válido. Nós estamos aqui realmente para prestar um serviço para a comunidade e realmente vocês têm que buscar por esse tipo de informação. Então, acho super válido essa audiência, agradeço muito pela oportunidade de estar aqui presente. No que diz respeito ao último questionamento da deputada Bela em questão quais os impactos gerados à saúde. Assim como o Marcelo bem colocou, o melhor órgão para realmente trazer essas informações para a gente seriam os órgãos relacionados à saúde, mas, basicamente, em linhas gerais, o que pode ser dito é que as doenças correlacionadas, principalmente, a uma alta carga de matéria orgânica decorrente da ineficiência do esgotamento sanitário, a gente pode estar destacando aí as desenterias e as diardíases, principalmente relacionadas com concentrações elevadas de E.coli, que o relatório demonstrou que a gente tem uma proporção expressiva, significativa, na realidade. Muito obrigado, Isabela. Pode falar. Eu entendi, Isabela, porque você respondeu as perguntas, mas a gente queria passar a palavra para você, para você fazer a sua exposição também sobre esse tema. Claro. Bem, em relação ao tratamento de esgotos, a gente tem que destacar, primeiramente, que esse não é um problema de Minas Gerais. É um dos piores problemas que a gente tem no nosso país. Então, realmente, o tratamento de esgotos, os esgotos lançados em natura, ineficiência dos esgotos sendo lançados, daqueles esgotos que passam por um tipo de tratamento, mas que são lançados nos corpos hídricos com uma certa ineficiência, também é uma realidade de Brasil. A gente está em um país em que a gente tem menos de 50% dos esgotos sendo coletados, tratados e lançados nos corpos hídricos de maneira adequada. Então, o principal é que a gente pontuar em relação a isso. Em relação à questão específica de Itabira, a gente sabe que lá nós temos o tratamento de esgotos sendo realizados pelo SAAI de Itabira. E, como o Marcelo trouxe aqui, nos pontos de monitoramento que a gente tem ali na cidade de Itabira, em todos esses corpos hídricos, ribeirões e rios ali, a gente observa que tem uma correlação, sim, que, inclusive, a própria nota técnica aponta isso, de que nós temos uma deficiência, uma deficiência talvez do esgotamento sanitário que possa estar indicando, através desses pontos de monitoramento, possa estar indicando uma ineficiência do esgotamento sanitário, sim, não só em relação ao município de Itabira, mas a gente tem que pensar que a gente trabalha com regime de bacia hidrográfica. Então, o município amontante, ele impacta aquele amontante ao que está acima. Então, aquele município que está acima amontante, ele vai impactar aquele município que está ajusante, que está ali abaixo. Então, como a gente trabalha, toda vez que a gente for pensar em esgotamento sanitário, eu não posso pensar somente no município de Itabira e somente na atividade minerária em si. A gente tem que pensar em toda uma composição ali que faz parte daquele meio ambiente de bacia hidrográfica. Muito obrigado, Isabela. Só registrando a presença aqui já da Ana Gabriela Chaves, Comitê Popular Atingidos pela Mineração, também aqui presente. Gostaria de pedir que a Maria da Conceição Leite pudesse fazer assento com a gente aqui do lado. Por favor. Obrigado. E agora eu vou passar a palavra para o Jorge Martins Borges, presidente do Comércio do Baci hidrográfico do Rio Piracicaba, do Saai de Itabira, representando o prefeito Marco Antônio Laje. Tenha a palavra. Bom, deputada Tito, bela deputada, todas as autoridades aqui da mesa presentes, meus colegas itabiranos, todos aqui ao meu lado. Bom, gente, eu tenho duas falas aqui, uma dentro do Serviço Autônomo de Água e outra também como presidente do CBH Piracicaba. Primeiro eu vou falar, já que a gente já conversa sobre tratamento de esgoto, o CBH Piracicaba, como é todo conhecimento público, ele recada praticamente 60% de todos os valores de autógrafos estaduais no estado da bacia do Rio Doce. E qual foi a premissa do CBH Piracicaba? 70% desses recursos é para tratamento de esgoto. Isso é uma das coisas que a gente orgulha como ser conselheiro disso aqui, tudo aqui. Inclusive, deputado, lá a sua terra natal já pegou 17 milhões. A gente está aplicando em ordem de 120 milhões dentro dos 21 municípios, tudo aqui. Agora eu vou voltar um pouco também do contexto geográfico da bacia aqui. O Marcelo, aí, do IGAM, ele foi muito bem. A nossa bacia hidrográfica, vamos voltar um pouco da geografia, a Serra do Espinhaço, que é de Minas Gerais, que ela recebe vários nomes ao decorrer do estado, a Serra da Gandalera, a Serra da Pedácea, a Serra do Caraça, Diamantina, a Serra do Cipó. É natural a dissolução. Quem já visitou o Caraça, a gente, como meninos, já fala lá, o rio Coca-Cola, porque ele tem aquela cor, é justamente pela solubilidade. Aqui nós, ao lado, aqui nós temos um rio Cipó, que você vai olhar a cor da água, ela está representando aquilo, isso é tudo aqui. Bom, Itabira, também agora vem para o serviço autônomo de água, de Itabira. Gente, a cidade, é uma cidade que é atípica de outras cidades no processo de mineração, que a cidade abraçou a mineração, ela surgiu dentro da mineração. E o vetor de abastecimento de Itabira, o vetor de crescimento urbano de Itabira, estava caminhando, e caminhando em direção à principal bacia, que é a cidade, a pureza. E a própria urbanização já vai, essas atividades antrópicas já vão perdendo a qualidade da água disso aqui. O que o município de Itabira fez? Através desse TAC, em termos de ajuste de conduta, resolveu, foi um estudo muito bem elaborado, partir para o quê? Vamos fazer uma captação que ameniza muito essa atividade antrópica, seja uma captação bem robusta e confiável em qualidade. Bom, com isso, esse termo de ajuste de conduta, estamos fazendo uma captação a 25 quilômetros do centro urbano de Itabira. A gente assusta. O que é isso? 25, Belo Horizonte, hoje, busca água a 40 quilômetros, Rio Manso. São Paulo já busca água a 200 quilômetros de distância, já busca aqui em Minas Gerais, extrema, tudo aqui. Então, gente, esse premício tudo aqui. Lógico que ela tem uma certa demora de execução de processos, projetos executivos, desapropriação, foram cadastrados 75 propriedades que requer visita, cautelar, tudo isso. E hoje, tenho orgulho de falar que esse TAC, ele já está quase faltando, simplesmente, a licença ambiental, que é uma laça, chamada licença ambiental simplificada, que tem uma previsão para que ela seja liberada agora, no segundo semestre aqui desse ano, para iniciar essa captação e que deve levar, praticamente, quase dois anos de construção. Isso em função que é uma estrutura orçada em quase próximo a um bilhão de reais. Isso vai ser entregue para o município de Itabira. um bilhão. Então, gente, é difícil. Foi um TAC? Foi difícil? Foi. Tivemos várias descartalizações de barragens, tivemos autógrafos que devemos cancelar, mas o município foi muito inteligente em ter montado esse TAC. E a atual gestão do prefeito está empenhada totalmente em dar todas as diretrizes técnicas para quê? Porque esse TAC, por gerir esse volume de obras, foi mais interessante para o município que a própria empresa construísse e entregasse imediatamente, porque gerir essas quantidades de apropriação, o poder público tem uma inércia muito maior do que uma empresa igual a um porta-valo. Então, devemos estar começando com essas captações aqui. Vejo muita preocupação da vereadora aqui também com a qualidade da água dos municípios que estão atendendo isso, mas foi a principal premissa de escolher esse manancial simplesmente pela qualidade dele. A colega que mora praticamente em uma região que é de bacia do Rio Tanque, sabe que a qualidade do Rio Tanque é tudo aqui. Então, isso nós estamos aqui. Agora, enquanto isso, o que o município pode fazer? O que nós podemos agora é monitorar muito mais vezes, porque quando você distribui uma água para a população, você tem um determinado, pela portaria de potabilidade, nós temos uma determinada frequência de monitoramento. O que nós estamos fazendo agora é aumentar essa frequência e colocar as sondas mais para ver se é ligado. Bom, e com tudo isso, o que nós orgulhamos é de ter esse TAC assinado e receber essa obra que deve entrar em operação daqui a uns dois anos. Obrigado, todo mundo. Muito obrigado ao Jorge. Vou passar a palavra à deputada Bela aqui. Obrigada, Jorge. Para você também eu tenho algumas perguntas. Primeiro, qual é o calendário que foi pactuado com a Vale nesse termo de ajuste de conduta? Eu sei que o prefeito fez um enorme esforço para tentar adiantar, antecipar esse calendário, mas o calendário, infelizmente, que foi firmado junto ao Ministério Público, a SEMAD, todos os órgãos, ele previa a entrega só em 2026, 28. Estava previsto 2026. Está certo. Então, eu queria entender qual é o calendário da licença, do início da operação, do início da construção, porque uma preocupação que eu tenho, muito concreta. A Vale descumpre prazos e não cumpre táxis. Isso é fato. Ela é muito rápida na hora de fazer um licenciamento ambiental. Ela é superveloz na hora de tirar o minério de uma montanha, mas na hora de reparar os atingidos, a velocidade é outra. Aqui, na região metropolitana, nós estamos vivendo também um risco de falta de água, uma situação de falta de água, porque a captação que nós tínhamos no rio Paraupeba foi destruída pelo crime da Vale na cidade de Brumadinho. A Vale disse e firmou um termo para construir e entregar uma nova captação de água que já tinha que ter sido entregue há três anos atrás e que não está operacional, não está funcionando, nós visitamos. Então, eu queria que se apresentasse o calendário para a gente compreender também esse calendário e fiscalizar a partir desse calendário. Então, a primeira pergunta é essa. Quais são as etapas do calendário? E a segunda questão é o que fazer nesse meio tempo. porque eu entendo que se a Vale foi responsabilizada pela contaminação da água, afinal de contas, se não fosse, ela não teria nem assinado um TAC, ela ficou de garantir um volume de água para abastecer a população, que, inclusive, não estava sendo garantido, motivo pelo qual ela foi multada, notícia de abril desse ano. Quais outras medidas estão previstas para além da entrega da obra? Essa é uma pergunta também. Bom, o calendário, vamos para a primeira pergunta. O calendário, ele está previsto o seguinte, devemos sair essa licença, um LAS, que é chamado Licença Ambiental Simplificada, agora, no segundo semestre, imediatamente. Porque o órgão inicial, o órgão inicial, pediu uma LAC, Licença Ambiental, completa. Depois que foram os dados, finalmente, eles soltaram o resultado, eles falaram, não, tem que passar isso para uma LAS. E o órgão ambiental pediu, do Estado, pediu 90, 180 dias. Acreditamos, por estar sendo analisada pela mesma equipe técnica, a RUG, lá do Sul, acredito que vamos, temos uma esperança que ela saia agora, mais rápida possível, agora, nesse final de julho, para agosto, aqui. Bom, à medida que começa essa obra, por exemplo, eu vou ter que citar, por exemplo, nós tínhamos uma previsão de dois anos e pouco de obras com dois períodos chuvosos. Como tem volume de terraplanagem, só no local da ETA, vai 40 mil metros cúbicos de volume de terraplanagem, a gente já colocou três períodos de chuvosos. Então, o nosso calendário hoje é começar os comissionamentos no final de 2026 para entregar a operação para o SAI em 2027, para março, abril. Esse é o calendário que está mais anu. Tenho de falar que esse calendário e essas atividades do TAC é todo monitorado. Todo mês tem reunião com o Ministério Público, com a auditoria contratada para auxiliar o Ministério Público. O município de Itabira participa de todas essas reuniões. Então, isso está totalmente bem marrado e cumprimento. O que fazer nesse meio tempo? Essa pergunta é a seguinte. nós temos que estar muito preocupados com serviços de monitoramento, com as... Eu tenho até uma sugestão para que nós formássemos uma certa informação. Nós temos que cuidar. Esse manancial que atende hoje a pureza é um manancial delicado. Ele está em uma área onde tem um distrito em cima, onde tem vários chacramentos que não foram formalmente adequados assim às suas implantações. Então, hoje, o que nós temos que fazer? É manter determinados monitoramentos com maior intensidade para que qualquer desvio de padrão de potabilidade tenha ser corrigido imediatamente para isso. Muito obrigado ao Jorge. Passo a palavra agora ao Leonardo Ferreira Reis, militante do Comitê Popular dos Atingidos pela Mineração, Itabira e Região. Tenha a palavra. Alô. Não vai mais, não. Tem que chegar. É porque, de acordo com a deputada Bela, que a gente tinha passado um tempo maior para o IGAM e o SAAI, agora a gente vai colocar um tempo de cinco minutos para que a gente tenha mais objetividade na nossa reunião. Então, tenha a palavra, Leonardo. Obrigado. Obrigado, deputada Bela. Saúdo todos que acompanham essa mesa aqui. Bom, meu nome é Leonardo, faço parte do Comitê Popular dos Atingidos pela Mineração de Itabira e Região. A gente já está há anos nessa luta pelo direito dos atingidos e cobrando tanto do poder público e, principalmente, da mineradora que os direitos dos atingidos sejam cumpridos. E a gente está falando aqui de uma empresa criminosa, que ela é muito conhecida pelos crimes de rompimento de barragem que levaram à destruição de duas grandes bacias, mataram centenas de pessoas. Mas hoje essa audiência vai tratar de um crime que acontece no cotidiano das pessoas, que é de acabar com a disponibilidade e a qualidade da água da população de todas as cidades mineradas e hoje aqui a gente tratando de Itabira. Uma coisa que é fundamental a gente falar é que a mineração, por mudar a morfologia do terreno, do solo, ela expõe várias camadas de rocha que antes estavam protegidas à chuva, ao lixiviamento, que vão contaminar, então, os lençóis freáticos e, em Itabira, fundamentalmente, a captação de água é feita por poços artesianos para a população. Existe a estação com pureza e também poços artesianos. Então, a própria atividade da mineração no seu crime continuado, ela contamina as principais fontes de água da população e é isso que a gente vê nesse relatório do IGAM. E, assim, eu acho muito importante hoje ter dois vereadores aqui em Itabira, porque na Câmara Municipal não se fala da mineração. A Câmara de Vereadores de Itabira não tem tratado dos impactos da mineração para a qualidade de vida e cobrando, fundamentalmente, da empresa. Então, acho isso fundamental porque a poeira, a água, enfim, a dependência econômica precisa ser tratado, não só pelos movimentos sociais, como a gente já vem fazendo há anos, mas, finalmente, a Câmara dos Vereadores começar a tratar os impactos da mineração, que é algo que eu tenho visto que é inédito, essa participação aqui. E aí, para finalizar, como eu tenho um tempo curto, a Vale, ela cria uma cultura do crime. Não só ela reproduz esses crimes, comete crimes, mas ela cria a cultura do crime. Então, essa audiência aqui está acontecendo devido a um requerimento na audiência no ano passado, tratando da saúde dos atingidos, que aconteceu em dezembro, e uma empresa terceirizada da Vale derramou centenas de litros de óleo próximo à estação de captação de água, contaminando, envenenando quase 60% da população de Itabira. Então, é uma cultura da empresa e que ela passa para as suas empresas terceirizadas também. Isso é fundamental da gente colocar aqui. E aí, como solução, que é apresentado pela empresa, pela justiça, que é um ataque do Ministério Público com a empresa, é colocada a transposição do Rio Tanque. Mas ninguém trata da revisão das autorgas de água. Se existe um problema para ser resolvido de imediato, transposição do Rio Tanque e a previsão é 2026. Por mais que tenha essa... Que eu acho que é mais um mito do que qualquer coisa de que a empresa privada faz as coisas mais rápido do que o poder público, a empresa privada faz o que interessa a ela. Se a Vale vai fazer transposição do Rio Tanque rapidamente, é porque ela quer a água do Rio Tanque. Essa água não é para a população de Itabira, porque a capacidade dessa transposição é de 600 litros por segundo. E hoje, Itabira usa menos de 200 litros por segundo. Então, a maior parte dessa água seria da própria Vale. Então, a gente precisa revisar as autorgas de água. A Vale não pode dominar a água da nossa cidade. A gente precisa fazer com que as mineradoras usem a água que sobrar. A população deve matar sua sede, os animais devem matar sua sede, e o que sobrar vai para essa atividade secundária, que na pandemia a gente ouviu muito esse negócio de atividade essencial, mas a vida é essencial. A água é essencial, a vida, e a gente tem que tratar a mineração, colocar ela no lugar que ela merece estar, que é secundário, a produção de commodities, o lucro dos acionistas, é secundário sobre a vida. Então, eu finalizo aqui a fala, então, também fazendo uma cobrança para que o IGAM faça uma revisão dessas autorgas de água no município de Itabira, para que a mineração deixe de ser prioridade, a vida seja prioridade, e também me preocupou muito as falas aqui, o próprio relatório, de que existem poucos pontos de avaliação da qualidade da água fundamentalmente próximo às áreas mineradas. Essa régua rasa do estado de Minas Gerais, que trata Norte de Minas, Triângulo Mineiro, áreas mineradas, da mesma forma, não pode continuar. É preciso que a qualidade da água nas áreas mineradas sejam analisadas de forma diferenciada, assim como nas áreas do agronegócio também. Mas aqui a gente tratando de Itabira das áreas mineradas. Então, é isso, agradeço o espaço e passo a palavra. Muito obrigado ao Leonardo, pelas suas palavras. Passo a palavra agora para a vereadora Rose Félix, para o tempo de cinco minutos. Muito bom dia a todos. Obrigada, deputado, deputada Bela, meus amigos conterrâneos e tabiranos. Quero registrar a presença do presidente da Câmara Municipal de Itabira, vereador Heraldo, que acabou de chegar, também o vereador Luciano Sobrinho e tem outros itabiranos também presentes. Eu quero ponderar que a nossa preocupação em Itabira não é só com a água bruta. A nossa preocupação em Itabira é também com a água tratada. Foi muito bom e oportuno a citação do Léo do derramamento de óleo ocorrido no ano passado porque a água que chegou nas nossas residências não foi a água bruta, não foi uma água tratada. E eu tenho aqui imagens dessa água, como ela chegou tratada na nossa casa. Isso aqui é foto de água tratada. Isso é fotografias de água tratada e tenho muitos vídeos também que fizeram com que na ocasião do vazamento de óleo, mas em outros eventos a água tratada já chega muito suja na nossa casa. Suja de substâncias que a gente nunca sabe o que é. Por isso, há hoje em Itabira uma CPI instalada da qual eu sou presidente e nós fizemos também no mês passado, no dia 20 de março, uma audiência pública em que presenciamos vários relatos, um deles o relato do promotor de justiça, dizendo, afirmando que na água tratada também nós encontramos a bactéria E. coli. Então, eu sinto muito, sabe, deputada, que em Itabira nós nos sintamos reféns da Vale em muitos momentos, além de vivermos com o fantasma da diversificação econômica, nós também somos reféns da Vale, que é a maior consumidora de água, é a maior poluidora do ar, mas também é a maior empregadora e a maior geradora de receita. Mas nós também somos reféns dos governos que negociam inegociável com a Vale, como foi negociado agora, por exemplo, a prorrogação da entrega pela Vale da nova estação de tratamento da água. São substituídas as prioridades. Às vezes, a Vale chega e passa pano, patrocina festas, eventos que ela diz que são investimentos na cultura de Itabira e os governos aceitam como este governo tem aceitado. Então, nós temos muita tristeza com isso e essa água tratada, nós vimos, nós não vimos a preocupação em antecipar a captação da água do Rio Tanque. Nós também não estamos vendo a prioridade em realizar o tratamento do esgoto dos distritos que estão contaminando ao Rio Tanque. E nós ouvimos aqui na resposta da representante da Secretaria de Saúde, me desculpe que eu esqueci o nome, Isabela, da Isabela, que é a bactéria E. coli que causa danos, os maiores danos à saúde e são resíduos provenientes do esgoto, do esgoto doméstico. E o esgoto doméstico também cai nesse manancial que abastece a principal estação de tratamento de água de Itabira, que é a estação mencionada aqui pelo Jorge, que é a estação da pureza. Então, essa estação de água está abaixo de um distrito industrial, ela recebe também, ela está vulnerável a acidentes de empresas que estão acima do manancial, ela está também vulnerável a dejetos de esgoto doméstico de residências, prédios residenciais que foram construídos em cima e de todas essas empresas que estão instaladas nesse distrito industrial. Então, o problema da água de Itabira pode ser muito mais sério do que se está imaginando, porque não é só um problema na água bruta, é um problema na água tratada e a Arisbe já detectou isso e a Arisbe já alertou o município e nós ainda estamos sem respostas. E há ainda um problema muito sério, ainda um problema muito sério, que é a falta de transparência com a população e isso foi ponto que nós colocamos na nossa audiência pública, porque o problema nunca é apresentado da forma verdadeira, o SAI, com todo o respeito aqui ao nosso colega, que está representando o presidente do SAI e não é ele o responsável pela comunicação, mas o SAI sempre traz notícias que não são as notícias verdadeiras, que inclusive contradizem os laudos que ela tem guardado nos seus arquivos. Então, eu quero agradecer a participação, mas eu quero alertar aí sobre também a responsabilidade do governo sobre os problemas que nós enfrentamos com a água de Itabeira. Muito obrigada. Muito obrigada, vereadora Rose Félix, pelo seu posicionamento. Passo a palavra agora, no tempo de cinco minutos, para o vereador Sidney. Bom dia a todos, bom dia à mesa, meu presidente. Rose colocou muito bem aqui, falando, a deputada, bom dia também, desculpa, que o nosso problema, um dos maiores hoje, está sendo a água que está chegando já tratada na casa dos itabiranos. E nós discutimos isso muito sério com o promotor, porque o itabirano está sendo lesado de todas as formas. Na semana passada mesmo, eu recebi um vídeo de um hospital público lá da nossa cidade, uma paciente mostrando a cor da água que estava chegando no banheiro do hospital. Então, são problemas frequentes que nós temos em nossa cidade, e, sem falar que a Rose já mostrou as fotos do caso do óleo, mas toda semana, a cada 15 dias, nós recebemos vídeos, fotos, em tempo real, das pessoas com a mangueira, mostrando, gente, olha se tem condições. E aí a gente procurou os caminhos, até mesmo através da CPI, como que esses moradores estão sendo ressacidos também, porque eles estão sendo lesados. E, além disso, é o problema de saúde, porque vai aumentando as ocorrências no pronto-socorro, de diarreia, de vômito e outras pertinentes, e a gente fica preocupado, porque aí a saúde vira um caso de saúde pública. E aí, quando a gente leva essa questão, às vezes eu mando até mesmo direto para o presidente, seu presidente, recebi aqui um vídeo de uma água no bairro tal. Ah, não, manda o endereço que a gente vai mandar. E aí teve esse problema com o óleo, e aí nós questionamos para ele também quais que são as maneiras mais rápidas de repor essa água para a população, que muitas vezes nós tivemos um colapso lá no supermercado das pessoas não conseguirem achar água nem para comprar quando teve o derramamento do óleo. E aí depois fizeram uma nota, falou que ia ressar si, aí a pessoa tinha que levar 300 documentos para conseguir provar que a água chegou suja em casa, sendo que a própria empresa já tinha o mapeamento de toda a região onde a Eta Pureza atendia. Então são essas casas que chegaram essa água contaminada. E nós tivemos um problema recente, a moça falou sobre o esgoto, que teve uma chuva e a maior parte do esgoto da cidade ficou com dificuldade do tratamento, não chega o esgoto na Ete. então eu cobrei isso do presidente há pouco tempo, ele falou que estava refazendo essa obra, mas a maioria do esgoto da nossa cidade, a maior parte que chega no canal da praia, está indo para o Rio e descendo para as outras cidades abaixo. Então, assim, são problemas muito além, não só da falta d'água, que a gestão atual não quis atuar no investimento para a gente conseguir acelerar e resolver o problema da água, que às vezes fica 15, 20 dias sem água em alguns bairros, que são os bairros mais altos, e aí agora colocou uma nova data, fez um novo pacto, digamos assim, com a Vale, adiando ainda mais esse problema que a população já vem enfrentando, e agora começa o período de seca, vai começar a mesma novela toda de novo, vários bairros mais altos da nossa cidade sem água. E aí, pela lei, ele tem lá, acho que é 24 horas, pelo que o promotor falou, ou 48 horas para mandar esse caminhão-pipa para entregar essa água, mas, na prática, não acontece. Então, o Itabirano é sempre lesado, tanto pela Vale, quanto pela Prefeitura, quanto pela Hortaquia, porque aí vem com... Ah, porque a gente sempre teve esse problema. Sim, sempre teve, mas agora ele está mais frequente e agora, com a rede social, com tudo que a gente consegue receber tudo em tempo real. Cidna, estamos há 15 dias sem água, às vezes até o hospital sem água. E aí, quando chega, chega uma água turva, aí vieram com o discurso de... Ah, porque a tubulação é muito antiga, então vamos resolver o problema da tubulação. Nós temos o maior orçamento da história, chegando aí agora, no final do ano, a mais de 4 bilhões, e não foram trocadas nenhuma rede, só falaram que iam lavar as caixas d'águas. Então, assim, a autarquia recebe um valor significativo para resolver o problema da população e não está resolvendo. Então, nessa audiência lá, tratamos todos esses assuntos, eu estou destacando esses pontos, porque, realmente, a pessoa mais carente ou a pessoa dos bairros mais altos, elas são mais lesadas pelo poder, e aí fizeram a campanha de caixa d'água, que aí tem direito à caixa d'água, mas não adianta ter a caixa d'água se a água chega suja, porque aí tem que ficar lavando de dois em dois meses, tem que ficar olhando se não está chegando lama nas casas. O esgoto não está sendo 100% tratado, nós tivemos agora, o próprio vereador Luciano, que está ali presente também, esteve em Poema, mostrando um caso sério lá do esgoto que está indo para o Rio. Então, assim, nós queremos chamar a atenção aqui nessa audiência para que todos esses pontos sejam vistos de uma forma eficiente e séria para que a gente possa melhorar a qualidade da água para a população itabirana. Muito obrigado. Muito obrigado, vereador Sidney, pelas palavras. Passo a palavra agora à Maria da Conceição Leite Andrade. Tenha a palavra. Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a minha companheiraça aqui, Bela, e cumprimentando ela, eu cumprimento a todos. Meu nome é Maria da Conceição, eu sou da Cáritas, de Ocesana de Itabira. E, sendo da Cáritas, que é uma instituição da Igreja Católica, preocupada com essas questões ambientais, a gente não pode deixar de trazer o nosso querido e amado Papa Francisco, quando ele fala da ecologia integral, quando a própria Bíblia diz que a terra geme em dores de parto e ela geme e nós gememos também, porque nós estamos no território. E aí, quando se fala nessa preocupação de água, eu, enquanto representante da Cáritas, estamos lá no Comitê de Bacia, Comitê Bacia Santo Antônio, Comitê de Bacia do Piracicaba, Comitê do Doce. E uma das lutas lá, Marcelo, foi para que ficasse na classe 1, porque nós sabemos que a classe 1 da água, a classe 1 da água é a classe que nos dá vida. E a 2, a gente sabe, tecnicamente, por isso que é bom a gente não ser técnico, tecnicamente você vai me falar, mas para quem bebe, para quem vive, para quem sobrevive dessa água, para a gente, não tem técnica, não tem técnica que vai vir sobrepor sobre a nossa vida. Nós estamos lá no território, lutando no Comitê de Bacia, no Codema, pela sustentabilidade e pela nossa vida. E aí, quando a gente traz essa questão do tratamento da água, que nós estamos numa Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, há quanto tempo que nós estamos morrendo? Há quanto tempo que não acordaram, que não acordaram para essa questão da água? Quantos de nós já morremos de câncer? Quantos de nós já bebemos água contaminada? Quantos de nós estamos adoecidos? E quando a gente vem para uma Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Sustentável, a gente quer minimamente discutir a nossa vida. Nós queremos minimamente discutir uma água de qualidade. Olha aqui que situação que nós estamos vivendo, que nós... Por quê? Porque nós não cuidamos, nós temos que cuidar da nossa ecologia integral. Olha o que a água está fazendo no sul e olha que a falta da água está começando a fazer em Minas, olha que a falta da água, a água contaminada, a água suja, a água contaminada pela mineração, está fazendo pela nossa vida. Nós precisamos ser responsáveis, nós precisamos ser responsáveis com a nossa vida, mas comendo as pessoas que estão lá no território. nós temos crianças que bebem dessa água, mas não adianta... É uma água que todos nós, enquanto comitê de bacia, enquanto casa legislativa, enquanto vereadores, e enquanto comunidade que está lá, eu nasci... Sabe onde eu nasci? Eu nasci no bairro Sagrado Coração de Jesus. Vocês não têm noção. um bairro onde tinha muita água, muita vida, que hoje é o território onde iniciou a Vale do Rio Doce. Então, eu sei o que era viver da natureza, eu nasci na natureza, eu bebia água, eu bebia água assim, na bica. Eu bebia, por quê? Porque naquela época nós éramos responsáveis. Vou discordar do companheiro Jorge aqui, que ele falou com mim, ele disse o seguinte, eu vou anotando, anotando, eu me pergo, mas ele falou que a Vale, que a cidade nasceu, a Vale nasceu em torno da cidade, a cidade, o contrário. Nós sempre, nós sempre, nós estávamos lá. Nós sempre, o território era nosso, o território era nosso, não é o inverso, não. agora, se nós estamos discutindo um desenvolvimento sustentável, a água, nós precisamos trazer, ser responsável de trazer uma solução. Nós sabemos o que está nos matando. Nós sabemos disso. Agora, de que forma, de que forma responsável que nós vamos tratar essa situação, meu povo? de que forma. Eu não posso chegar aqui, fazer um debate, voltar lá para a comunidade, eu posei, eu, lá na Assembleia. E aí, eu vou pedir para o senhor, Marcelo, para a senhora deputada, que mande, sabe, que faça uma, que faça um requerimento para o comitê de Bacia Santo Antônio, para nós lá, para o comitê do Piracicaba, um requerimento para a Vale, e também o IGAM traga para nós o que está sendo feito, e aqui, desculpa, tecnicamente, eu não sei, mas esses metais, esses parâmetros que estão aqui, para mim, mata. 0%, 0,1% mata. Então, de que forma que nós vamos abaixar tudo isso, esses parâmetros. E é isso, desculpa, é que eu falo muito com a, com a emoção, mas com o sentimento também. Obrigada. Muito obrigado, a Maria da Conceição, e a gente, o que a gente espera é isso, é a voz da população realmente mostrando a sua indignação com a situação hoje que Itabira vem vivenciando, não hoje, há décadas, já vem vivenciando. Eu passo a palavra agora ao Duílio Martins Leonardo, ex-diretor da Associação do bairro Gabiroba. Tenha a palavra. Bom dia a todos. Eu sou Duílio, ex-representante da Associação do bairro Gabiroba de cima. Venho aqui cumprimentar a mesa a todos que estão aqui, o nosso amigo vereador Luciano Sobrinho também, que está aqui, vereadora Rose Félix e os nossos companheiros aqui. E a gente, eu lembro que quando teve esse racionamento de água lá no bairro, nós somos pedidos para fazer todo o recolhimento da água pelo qual, da sede pelo qual a gente estava administrando, foram mais de mais de 10 mil litros de água que a gente teve que escoar, jogar fora por causa das crianças que lá estavam fazendo treinamento da escolinha. E depois, nada foi, a gente viu que eles falaram que ia ressarcir o bairro, depois a água começou a chegar suja, muito suja, parecendo borra de café nas torneiras das casas. E com isso foi pedido para que todos fizessem o escoamento da água. E devido a isso aí, a gente percebeu no bairro que depois que fizeram esse, todo mundo fez o escoamento da água, limparam as caixas d'água e continuou a água vindo uma semana ou duas vindo suja do mesmo jeito. O que a gente pede para a nossa comunidade do bairro nosso lá é uma água potável, uma água que possa atender a demanda da população. Lá nós temos, eu até questionei com um amigo nosso aqui, o Léo, que sobre as nascentes, o bairro tem três, quatro nascentes de água que nunca foram, nunca foi pelo meu, que me passaram, que me informaram, ninguém nunca deu importância para aquilo, entendeu? E o bairro, realmente, a gente percebe que, pelo tamanho e a proporção que tem o bairro, que é um dos bairros maiores que tem dentro de Itabir, está, sim, ficando um pouco escasso, não tem, é muito, para você ter, vamos colocar aqui, para você conseguir alguma coisa, tudo, a gente tem que correr atrás, através de ofícios, para conseguir uma demanda dentro do nosso bairro Gabirova de Itabira. E eu vim aqui só para pedir para que dê uma atenção maior para o bairro nosso lá, para que a população não possa estar ingerindo uma água suja e contaminada, porque tem gente que fala que não contaminou, mas contaminou sim, entendeu? Teve crianças, poucas, não foram muitas, mas algumas teve que ir ao posto médio, PSF, para fazer, para ver o que estava acontecendo devido à desentiria, problema no estômago, e com isso eu só venho pedir mesmo para que possam dar mais atenção com relação à água do nosso bairro Gabirova. Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado a você, Duílio. O bairro Gabirova é o mais populoso do Itabira, não é? Um dos maiores. Maior. Realmente é muita gente que é atingida. Eu passo a palavra agora para Eliane Nogueira Marrocos, representada da Associação São José do Macuco. Tenha a palavra. Bom dia a todos, bom dia à mesa, deputado, deputada. A gente, assim, estou um pouco frustrada de estar aqui e não ter visto uma ação para todos esses problemas. Nós temos hoje, representamos dez comunidades na zona rural de Poema, temos mais de 500 fossas que foram esvaziadas em 2008. Essas fossas estão derramando nos quintais da população. É uma questão humilhante, degradante, e essas fossas estão direcionadas aos rios. Esse rio que vai encontrar as águas do tanque. Então, a gente não compreende como que isso pode estar acontecendo na nossa Itabira. Nós estamos em 2024 e, quando a gente procurou o SAI, tivemos reunião, a resposta é que não tem caminhão, vamos comprar. Então, quer dizer que esse governo não teve nenhum momento que ele se organizou para o saneamento básico, já que essas fossas foram esvaziadas em 2008. E, hoje, quando a gente tem uma reunião, o que vai falar com a gente é que vai comprar o caminhão para esvaziar as nossas fossas? Os quintais estão todos contaminados. É degradante. Nós estamos falando da nossa comunidade rural e eles merecem respeito. E as nossas águas estão contaminadas pelas fossas que estão direcionadas aos rios. Já fomos ao Ministério Público, a Polícia Ambiental esteve lá, já constatou. Então, assim, e nada foi feito. Eles são simplesmente omissos. não dão retorno para a comunidade, para a população e fica como se estivesse tudo bem. Hoje a gente tem o laudo. E aí? A Vale vai fazer, vai levar água lá para Itabira? Sim, mas uma água contaminada? Como nós vamos fazer para solucionar essa questão do saneamento básico rural? Não tem mais como deixar a nossa população da forma que está degradante, humilhante. E não temos retorno. é simplesmente como se nada estivesse acontecendo. Eles são omissos. Omisso à questão da saúde do nosso povo e questão com a nossa água, do nosso ambiente. Então, assim, não dá para compreender. O meio ambiente está sendo contaminado, que é o nosso solo, que são os quintais, que as nossas crianças brincam, e a nossa água. E a outra questão também que eu gostaria de fazer o levantamento, que eu gostaria que os promotores tivessem oportunidade de estar aqui, é a questão da estrada rural. Eles usaram o Guza, que até o vereador Luciano Sobrinho nos ajudou também, juntamente com o Rose. Só pararam de colocar isso na nossa estrada rural quando nós denunciamos. Isso é rejeito da mineração. E a gente fez a denúncia, a polícia ambiental esteve no local, deu a multa. Por que eles estão usando isso na nossa extensão de 2.800 quilômetros de área rural? Não faz o escoamento da água? Nós provamos que em 24 horas a chuva leva tudo isso que faz. Isso tudo está indo para onde? Para os rios. Então, não é só a questão das nossas forças, é a questão do material que está sendo colocado na nossa estrada rural, que também está contaminando o nosso rio. E a questão é que a gente não vê uma solução, nós não vemos um plano de ação. A gente está na situação que está o Macuco, a gente tem pessoas lá que estão sete dias sem água, porque a caixa d'água que tem lá, daqueles que não conseguem pegar da cachoeira como a gente pega, está sem tampa, cheia daquelas larvas da dengue, e não tem resposta. É como se a gente tivesse abandonado. A questão do povo rural, eles vivem abandonados da prefeitura. É assim, eu nasci em Belo Horizonte, tem sete anos que eu estou em Tabira, e eu não admito essas coisas que estão acontecendo porque a gente sabe que são direitos básicos, são direitos deles e tem que chegar até eles, e não chega. Então, eu estou aqui representando o povo rural às comunidades e dizer que o poder público, que a prefeitura de Tabira, ela simplesmente abandona o povo rural. Porque tudo que a gente consegue ou é na ouvidoria ou é no Ministério Público, porque não temos conversa em nenhuma secretaria. é lamentável e eu gostaria realmente que fosse verificada a questão do GUSA, porque é uma extensão muito grande, então a gente está falando só da Vale e da questão da mineração. Mas o que está sendo colocado nas estradas rurais? Isso não é permitido. Tanto que, assim que a gente foi na Procurou os Vereadores, eles pararam. Então, eles também são responsáveis por isso. Eu agradeço essa oportunidade. Obrigado, Eliane, pelas suas palavras. Vou passar a palavra agora para a Ana Gabriela Chaves Ferreira, membro do Comitê Atingidos por Mineração em Tabira e Região. Tenha a palavra. Bom dia a todas e todos. Agradeço a deputada Bela Gonçalves pelo convite, minha veterana do curso de Ciências Sociais. E cumprimento a todas as pessoas presentes. Bom, todos aqui falaram sobre o tempo presente. É o hoje, a contaminação que teve por causa do aumento de óleo do ano passado, a CPI que se iniciou há dez meses. Será que a gente pode pensar que a Câmara de Vereadores, em perspectiva histórica em Tabira, passou a se preocupar nos últimos dez meses? Será quando que a Prefeitura de Tabira passou-se a preocupar com relação à questão do fornecimento e da qualidade da água em Tabira? Será que um dia a mineradora Vale se preocupou com isso? A legislação ambiental no Brasil era década de 80. E, a partir dessa nova legislação, houve uma audiência pública em Tabira, em 2000, a partir da qual foi assinado um termo de ajustamento de conduta com condicionantes e, lá, em 2000, já se denunciava a população que se reuniu no teatro da Fundação Cultural Carlos de Mondrandiade, se reuniu para denunciar as mazelas que a mineração em Tabira traz para a população. Então, também discordo do representante do SAI. A cidade de Tabira não abraçou a mineração. A cidade de Tabira foi convencida palautinamente a se silenciar diante dos desastres em processo desde a fundação da mineradora Vale em Tabira. Na minha monografia de conclusão de curso de Ciências Sociais, eu escrevi um capítulo que se chama A Flor Canívora e o Vale do Silêncio. A Flor Canívora, em referência a um proema de Gonçalves sobre como que a Vale devora as pessoas em Tabira. E o Vale de Silêncio em referência ao nome da mineradora e de como que ela provoca o silenciamento da população. Então, isso não é de agora. Quando houve o rompimento da barragem de São Bento, da barragem de Bento Rodrigues, a Vale assassinou o Rio Doce e toda a bacia do Rio Doce até o Espírito Santo, com implicação para todos os seres vivos em torno dessa bacia e não só pessoas humanas. Só que a Vale já havia matado um rio em Minas Gerais antes, o Rio de Peixe lá em Tabira, com o transbordamento de uma barragem que matou uma comunidade inteira do Rio de Peixe e essa comunidade foi sendo realocada para áreas de periferia em Tabira, formando os bairros em área rurururbana, que são os bairros rurais em área urbana, e todos eles sem o saneamento de água. Até hoje eles vivem disso, desde a década de 70, com fornecimento de água precário, com má qualidade, com interrupções constantes. são os bairros da Chapada e das comunidades rurais em torno do bairro da Chapada, o bairro Barreiro. Eu sou servidora pública da rede municipal, lotada na Secretaria de Educação, e a escola municipal Antônio Camilo Alvino, bairro Barreiro, sofre com fornecimento de água de péssima qualidade. A água da escola tem gosto. E todos nós aprendemos nos bancos de escola que a água adequada para dessedentação humana e de animais não pode ter gosto. A água tem gosto e ela é amarelinha. E a população que a escola atende vem das áreas rurais de Itabira e elas já estão acostumadas com essa água, é essa água que é fornecida para elas. Mas não é agora, não é na gestão do agora, não. É desde, no mínimo, a década de 60. O problema do fornecimento de água sem qualidade em Itabira é desde que a mineradora Vale se estruturou e se tornou uma mineradora de referência mundial com o rebaixamento dos lençóis freáticos, com hortogas assinadas junto com o IGAM. E eu me lembro que em 2001, eu estava com 20 anos, hoje eu tenho 41, eu não sei fazer conta direito não, mas é isso, estava mocinha, hoje eu tenho 41. Eu soube dessa outorga para rebaixamento do lençóis freático da Vale em 2001 e não houve audiência da população pública para falar que estavam rebaixando o nosso lençóis freático com implicações, então, no fornecimento de água. Essa escassez de água não é porque questões climáticas, não. essa questão da escassez de água em tabira é por causa do rebaixamento do lençóis freático. A falta de contaminação também é por causa da mineração, tanto porque a mineração é feita em cavas ao céu aberto, quanto porque é colocada nas águas que, apesar do tratamento de água, vai para a nossa casa. Qual é a cor da vela do filtro da casa de vocês? Eu uso o filtro de barro. Eu tenho que trocar a vela todo mês. Então, deputada Bela Gonçalves, eu gostaria muito que, a partir dessa audiência pública, fosse encaminhado à necessidade, pelo menos no meu ver, enquanto moradora e enquanto membro do Comitê dos Atingidos pela Mineração, uma auditoria técnica por instituições indôneas, sem querer aqui ofender as instituições presentes, sobre os impactos e implicações da contaminação da água para a população, mas em perspectiva histórica. Eu não quero 10 anos, porque eu tenho 40 e eu tenho certeza que no meu organismo tem implicações da mineração, do rejeito da mineração na água desde que eu bebo essa água. Será que a população que sofre com problema renal em Itabira é por quê? É por quê? Tem que provar anexo causal para responsabilizar a Vale? Então, que instituições idôneas façam esse estudo. E também sobre a percepção da população em relação a essa contaminação. O véu de silêncio que a mineradora impõe à cidade só vai quebrado com a auditoria externa por instituições idôneas e com responsabilização do poder público. E o poder público não é só a prefeitura de Itabira, não. O poder público também é a Câmara Municipal de vereadores. O poder público também é o Ministério Público. E eu poderia aqui falar das relações escusas da mineradora Vale com as instituições que deveriam zelar pelos nossos direitos, mas há algo que todo mundo sabe. A mineradora Vale tem um poder imenso, só que ela é uma mineradora, é uma empresa e os direitos delas de minerar são secundários, como o Leonardo falou. Os nossos direitos essenciais à vida são fundamentais e eles têm que ser colocados em evidência. Para concluir, eu recomendo que quem se interessa leia a minha monografia, onde eu consegui provar em perspectiva histórica que o silêncio da mineradora Vale em Itabira foi construído e que antes da mineradora Vale havia outras alternativas econômicas e que a população em Itabira preferia a elas. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Gabriela, pelas suas palavras. Passo a palavra agora ao Gese, Rosa Coelho. Tem a palavra. Bom dia a todos. Bom dia, deputada. Obrigado por essa oportunidade de um morador estar falando, aqui que a gente está falando da questão do descomissionamento da barragem. Eu sou morador do bairro Bela Vista, Nova Vista, e onde está ocorrendo um descomissionamento da barragem, que por lei tem que ocorrer, porque a barragem é montante, então ela tem que ser descomissionada. só que os nossos direitos não estão sendo atendidos como prevê a lei dos atingidos, a reparação. Começou quando o nosso secretário divulgou que 430 casas iam ser removidas. Aí o primeiro mapa era um muro de contenção das junzantes lá de dois quilômetros. Aí apresentou-se um outro mapa, um pouco menor, e agora são 400 metros de muro. Segundo a empresa, é para a questão de segurança, precisa fazer esse muro de contenção para ter que ocorrer o descomissionamento. Eu sou morador da rua João Júlio de Oliveira Jota, e é justamente o pedaço que vai ter essa proteção junto com a rua Cônimo Guilhermino Pereira, José Marinho Fernandes, que vão atingir esses 400 metros de muro. Que segundo estudos também apresentados na sexta-feira, é o local aonde, por isso que o muro vai ser construído, teoricamente, se houver algum problema, aonde vai ser o choque maior, o maior impacto. E por que não estão atendendo os moradores, a comunicação da empresa é muito falha, não chega a comunicação para nós. Nós perguntamos, mandamos e-mails, aí as respostas não são por e-mail, para não criar provas, eles ligam para nós, ou mandam uma mensagem, pedem para ir na empresa lá que está cuidando. Então, o que fazer, a gente foi, a oportunidade de fazer, o que fazer, como ajudar, porque a empresa cumpre a lei até certo ponto, coloca as placas lá de Zaz, risco, se você já está morando em uma zona de alto salvamento, como que você fica tranquilo morando ali, sabendo? olha só, só a barragem do Pontal são 220 metros, milhões de metros cúbicos, deve ser umas dez vezes maior que a de Brumadinho, e a gente fica tentando, lutando, pedindo ajuda, buscando, a prefeitura montou uma comissão aí que, eu acho que foi só para atrasar e atrapalhar a gente, porque não caminhou, não tivemos apoio da Defesa Civil, a Defesa Civil só apoia o PABM na hora de fazer, como é que chama, treinamento, isso aí, ela apoia, mas quando você precisa, ela não está junto da gente, então, outra coisa que a gente fica muito preocupado, esse não atendimento da população que realmente está sendo atingida, fazem-se reuniões onde nada é esclarecido, as respostas são evasivas, toda pergunta, às vezes, estamos estudando, estamos planejando, estamos montando o melhor projeto para a segurança, mas que segurança é essa que a gente continua morando debaixo da barragem? Se exatamente o local onde eles vão colocar o local de maior impacto, como que essas pessoas vão continuar morando lá? Há 200 metros, se vocês forem lá ver, há 200 metros. E o muro tem essa questão, o alteamento, principalmente na nossa região, acabou com a rede de esgoto. Estou com foto aqui, a rede de esgoto correndo, céu aberto. Aí a empresa vai lá, limpa o canalzinho, faz um paliativo, um canalzinho, e não se preocupa em colocar nem inclinação para a água escorrer, porque a água fica parada, aí o mal cheiro é calor, o mal cheiro é pior. E como já começou os testes, autorizados, tudo, a remoção de material, faz com que animais peçonhentos, que sempre tem em qualquer lugar, mas começou a sair e vir para a área urbana. Então, é cobra, escorpião, tudo está acontecendo nesse momento lá, e nós não temos apoio, não temos, o Ministério Público está tentando, porque tem uma ação civil pública em andamento, mas a Vale não cumpre. A Bela foi feliz em falar, só um fato que eu fiquei até meio assustado, que o nosso secretário de meio ambiente, na audiência passada, falou que a Vale nunca pagou uma multa. Então, para que multar se ela não paga? O interesse das multas era até para reverter em equipamentos para que o próprio município tenha um monitoramento, todo monitoramento é fornecido pela empresa, todo monitoramento de ruído, de partículas, tudo é fornecido pela empresa, nós não temos uma contrapartida com relação a isso. Então, olhe com carinho essa situação de descomissionamento, a lei criada por vocês mesmos aqui aprovada, que ela não cumpre a lei dos atingidos. E muito obrigado. Muito obrigado, Giese, pelas palavras. Realmente, a situação de Itabira é complicada, nesse ponto desse descomissionamento que realmente a cidade inteira, em caso de rompimento de alguma barragem, afetava efetivamente. É uma situação complicada que nós podemos ter certeza, nós vamos estar agora monitorando mais de perto eu e a deputada Bela para que nós possamos ter as respostas mais concretas à população de Itabira. Eu vou passar a palavra para a deputada Bela, a gente já fez alguns encaminhamentos aqui, depois da palavra de vocês ainda, outros requerimentos surgirão ao longo dessa semana. Então, passa a palavra à deputada Bela Gonçalves. Obrigada, deputado Tito. Essa situação aqui, de fato, não pode ser naturalizada, não pode ser minimizada. e eu acho que essa audiência pública é importantíssima, embora ela aconteça para não banalizar um cenário que vem de muitos e muitos anos, como a Ana Gabriela trouxe. Eu estava resgatando aqui que o Carlos Drummond de Andrade, em 1984, antes de eu nascer, já publicou o poema Lira e Tabirana, em que ele fala justamente da amargura da água, da destruição da água pela mineração. Ele fala o rio é doce, a vale amarga, antes fosse, mas leve a carga, entre as estatais e multinacionais, quantos háis? A dívida interna, a dívida externa, a dívida é terna. Quantas toneladas exportamos de ferro, quantas lágrimas disfarçamos sem berro. Em 1984, Carlos Drummond de Andrade já nos alertava sobre os impactos da mineração para o povo itabirano e para o povo de Minas Gerais. A lei federal estabelece que a prioridade no fornecimento de água que deve ser observada por qualquer órgão que confere autorgas de água é a prioridade de abastecimento humano e de saninação animal. Ou seja, é o consumo de água humano e animal que tem que ter a prioridade. No entanto, há pelo menos 40, 50 anos, a Vale vem utilizando de forma gratuita a água de Tabira rebaixando o lençol freático e contaminando todos os pontos possíveis com rejeito de mineração. Porque, se é verdade que existem em alguns córregos a verificação de que o saneamento básico precisa avançar, esse saneamento básico é um desafio de todas as cidades, de todas elas. Se nós vamos aqui em Belo Horizonte, nós vamos observar também que os córregos estão todos contaminados. O problema é quem contaminou fundamentalmente os rios em Tabira foi a atividade econômica prioritária da mineração. Então, gente, para lidar com o monstro de sete cabeças, para lidar com uma bromélia carnívora que chupa água e cheira a carniça, não sei se vocês conhecem a bromélia carnívora, ela floresce uma vez por ano. Infelizmente, a nossa bromélia carnívora floresce todos os dias. Mas, para lidar com ela, é preciso ter agregação de todos os órgãos. Prefeitura, Câmara Municipal, Ministério Público e Secretaria de Meio Ambiente que têm que parar de fechar os olhos para a Vale. Porque, se nós chegamos nesse ponto, foi porque a Secretaria de Meio Ambiente, não só desse governo, mas também dos governos passados, têm dado outorgas de água, têm dado licenciamentos de novas atividades minerárias sem considerar de forma adequada o impacto que isso tem na vida da população, em especial na situação do consumo de água. Nós estamos aqui falando de água, mas tem três, pelo menos três formas como a Vale tem proporcionado a morte das pessoas em Itabira. A água, o ar e o medo. O medo, que é esse que silencia e que faz com que os moradores de Bela Vista nem sorriam mais. Eu estive em Bela Vista algumas vezes e vi uma comunidade se despedindo de onde nasceu, vivendo situações de depressão, o extremo do autoextermínio pela situação de medo que a Vale impõe à cidade. Então, gente, para além de brigar e tentar achar culpado sobre a contaminação de água nesse momento, é brigar para que, de fato, esse termo de ajuste de conduta dê conta, não apenas da nova captação, que essa, para sair em 2026, nós vamos ter que ser muito vigilantes e ficar muito em cima, mas, para garantir mais do que isso, quais as outras medidas podem ser adotadas e como está a situação da água que chega na torneira do cidadão, porque, de fato, esses dados aqui são muito preocupantes. Então, nós fizemos aqui alguns requerimentos dessa audiência pública, que eu acho que são muito emblemáticos e também foram sugestões que vocês foram trazendo nas falas de vocês. Em primeiro lugar, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Belo Horizonte, nós pedimos providências para rever as outorgas de uso de água já concedidas para a mineradora Vale. Se está faltando água para o povo e jorrando água para a Vale, está errado. E a Semad precisa dar conta disso. Caso não dê conta disso, nós estamos aqui vivendo um crime não só da Vale, mas também é do governo do estado da Semad, que está deixando a água faltar para o povo, enquanto não faltam para a mineradora. Então, esse é o primeiro pedido de informação assinado por mim e pelo presidente da Comoção, deputado Tito Torres. Segundo, nós pedimos ao subsecretário de Vila de Lança, sanitária, que faça um estudo na estação de tratamento de água do município. nós estamos aqui para fazer o debate em defesa da população. E, se o tratamento de água hoje fornecido pela SAAI não está contento, nós precisamos identificar qual o problema e, inclusive, colocar no TAC a condição de que esse problema seja enfrentado. Aqui, no TAC Águas, que nós conseguimos nessa porção aqui do Rio Paraopebas, depois do crime da Vale, nós tivemos a Vale obrigada a fazer um reforço à estação de tratamento Bela Fama, que abastece Belo Horizonte e a região metropolitana. Se o tratamento de água precisa ser incrementado em função da poluição da mineração, a Vale precisa pagar esse incremento dentro da estação de tratamento. Mas, para isso, nós precisamos do dado, do dado de qualidade feito pela vigilância sanitária. Pedido de informações consubstanciadas em um relatório de avaliação da qualidade da água em Itabira, abrangendo a série histórica dos últimos dez anos. Eu vou pedir para ampliar para 30 anos, como foi a sugestão aqui trazida. Pode ser? Para a SAAI, que nos apresente a série histórica. E, por último, nós pedimos aqui ao Ministério Público que nos informe se existe um estudo técnico sobre os impactos da contaminação da água na saúde da população e, caso não tenha, que ele providencie esse estudo. Em outros municípios, a Vale está sendo obrigada a pagar um estudo técnico independente. E, de fato, precisa ser técnico e precisa ser independente. Queremos saber se esse estudo existe para Itabira e, caso não exista, que ele possa ser feito. São alguns dos requerimentos que nós fizemos. Dizer que... Hoje, nós esperávamos contar com a presença do Ministério Público, mas, como eles não vieram, nós fazemos questão de marcar uma outra audiência com eles, munido de todas as informações que chegaram aqui nessa audiência pública. Porque, de fato, se o termo de ajuste de conduta é entre Ministério Público e Vale e a Prefeitura não é interveniente, a população diretamente não é interveniente, a Câmara Municipal não é interveniente, é sobre o Ministério Público que nós vamos ter que cobrar e exigir que seja um pouco mais firme na garantia da qualidade de água que chega na torneira das pessoas. Porque a construção de uma nova captação é importante. Me preocupa também porque o Rio Tanque está com alguns graus de contaminação também, como esse estudo mostrou. E nós temos que observar se essa água, de fato, é para a população ou se é para a Vale, inclusive se essa era a melhor alternativa. a ser adotada. Mas, para além disso, existem outras alternativas. A tecnologia pode melhorar um pouco a qualidade da água que tem chegado para as pessoas. Então, é muito importante que nós consigamos garantir que essas outras alternativas sejam debatidas também para que a população não continue bebendo água contaminada. Não é, Lia? Acho que isso é muito importante. E tem mais uma que chegou aqui, que é um pedido de informações... Ah, não. É o dos 30 anos. Está certo. E é isso, presidente. Eu pergunto também aos presentes se tem outras sugestões também para nós podermos encaminhar aqui essa audiência. Deputada. Não sei se seria possível, mas, de repente, uma orientação para o município, Vale e Ministério Público reverem o TAC que está assinado com relação à captação do Rio Tanque, porque nesse acordo a Vale fica com 58% da água que será captada. Então, na verdade, não vai suprir a nossa deficiência. A gente sabe que a estação que abastece a maior parte de Itabira, que é a Pureza, tem uma vulnerabilidade muito grande. Então, se revisse esse TAC, a Vale ficar com um percentual menor de água, acho que a população será melhor atendida e não estará captando a água para a Vale, que 58%, realmente a nova estação não é para a população. Deputada Bela. Muito obrigado. Deputado Tito. Uma vez que foi abrida a fala para a proposição de novos encaminhamentos, eu desejo propor que o Ministério Público reveja os outros TACs e condicione novas autorizações a partir do cumprimento dos TACs, das condicionantes que não foram cumpridas. Por quê? A transposição do Rio Tanque já estava presente no TAC que foi lá de 2000. Então, nós temos 24 anos e nada. E outras condicionantes também que não foram cumpridas. Para mais uma condicionante que não vai ser cumprida, a outra sugestão de encaminhamento é que a Prefeitura de Itabira, a Câmara Municipal de Itabira e o Ministério Público proponham ações para a conservação das nascentes e regularização do saneamento básico com uma implicação de responsabilização da mineradora vara em relação a isso, como um condicionante ambiental, eu acho muito razoável, e também que, dentro dessas ações, esteja a ação de preservação da água que nós temos das nascentes, de orientação para a população da zona rural, dos pequenos produtores. Por quê? Se tem despejo dejeto de animais e tudo mais, é porque não está tendo saneamento. Vai responsabilizar os moradores e fazer vistas grossas para o SAI, para a Prefeitura? Muito bem. Eu só vou registrar a presença aqui do Amarildo, Edmilson e Dartsson, que são representando a Sociedade Ambiente Vivo de Itabira aqui presente, agradecendo também ao Heraldo e ao Luciano Sobrinho também, que estavam presentes vereadores da cidade. Tem a palavra, Jorge. Só fazendo uma pequena correção, quando eu falei o termo abraçou, a palavra abraçou é um ato de carinho, mas não é isso. Eu falei a parte urbanização. A cidade está dentro da mineração, ela é abraçada pela mineração. Isso, a mineração abraçou a cidade, não o contrário. Aí eu concordo, Jorge. É termo de urbanização, não de carinho. Entendeu? Só esse termo. Obrigado. Ok. Nós estamos caminhando para o encerramento, agradecendo já a deputada Bela, os vereadores, a população de Itabira aqui presente e outros encaminhamentos sairão durante a semana. A gente ouvindo a população, a gente não tem dúvida que a Vale tem a sua responsabilidade e, como foi colocado aqui, não é de 10 anos, é de sei lá quanto tempo que a Vale está lá. Então, 40, 60 anos, 80 anos. Então, sem dúvida, isso já vem acontecendo há vários anos. E a gente tem que realmente ter esse cuidado, esse carinho. A gente sabe das dificuldades que a população de Itabira tem vivido na qualidade da água. A gente sabe que a Vale é responsável, mas a gente sabe que a prefeitura tem condições de poder apertar a Vale ou de poder melhorar a qualidade da água que está chegando para a população. Então, a gente vai fazer alguns requerimentos nesse sentido. Se o Saai tiver com dificuldade para poder tratar essa água, que a gente possa ir junto à Copasa, que a Copasa disponibilize técnicos para ir ao Saai em Itabira, para buscar uma solução no fornecimento de água da cidade. Então, eu acho que nós temos que deixar as brigas políticas e realmente cuidar da população de Itabira, buscar realmente a solução, que nos últimos anos a gente sabe que sempre houve problema de água em Itabira, mas a gente tem que arrumar a solução. Não adianta, entra ano, sai ano, entra prefeito, sai prefeito, e todo mundo joga a culpa um no outro e ninguém resolve. Então, a gente tem que unir forças, tirar os interesses políticos partidários e buscar a solução para a população de Itabira, porque isso reflete diretamente hoje no que a gente vive nos gastos públicos, principalmente saúde. A gente sabe que Itabira é a macro-região, recebe não somente a população de Itabira, mas são 27 municípios que usam a saúde de Itabira e isso ocasiona realmente um colapso na saúde do município. Então, eu acho que o que nós estamos tratando em Itabira, mas como foi colocado aqui das fossas céticas do município que seguem para outros municípios, o tratamento hoje de esgoto que não está sendo adequado. Então, eu acho que nós temos que abranger uma questão num todo para que a gente possa resolver realmente a situação ambiental do município de Itabira, mas principalmente também é da saúde, que a gente tem visto a situação, não é fácil, a gente brinca que dia de saúde quanto mais você põe, mais ele vai embora, porque realmente a tabela SUS é muito ruim e, infelizmente, a gente tendo uma água com essa qualidade, todos aqui são unânimes, a Maria da Conceição falou, água é vida, se nós não tivermos uma água de qualidade, infelizmente, a gente vai continuar tendo a nossa população indo para o hospital, nossas crianças faltando às aulas, escolas com água sem qualidade, então, realmente, acho que nós temos que atacar realmente em todos os sentidos, responsabilizando a mineradora, responsabilizando a prefeitura e fazendo realmente esse trabalho para que a gente possa solucionar, juntando o governo do estado, Copasa, Prefeitura, Câmara, comunidade, para que a gente busque uma solução definitiva para esse problema da água hoje de Itabira. para a gente, só para a gente encerrar, vou passar a palavra para a Maria da Conceição para que a gente possa encerrar. Sim, eu quero agradecer nessa oportunidade e, realmente, quando o debate vai para o debate político-partidário, quem sofre somos nós, a população. O senhor está muito certo. O debate, agora nós precisamos de cuidado do nosso povo, nós não podemos mais ficar falando, jogando A e B e C e D, passou, nós precisamos de cuidado, nós precisamos ser responsáveis, nós precisamos de cuidar da saúde do nosso povo. Agora eu vou falar, deputado, que o SUS é ótimo, é nós que sucateamos, é nós, como nós não cuidamos do meio ambiente, não cuidamos da água, nós não cuidamos do SUS, o SUS, ele salva vidas, sabe? O SUS me salvou, o SUS salva a nossa população, da nossa região e do Brasil inteiro. Muito bem, muito obrigado. Só, deputada Bela. Não, é só agradecer, porque eu fiz antes a fala com as considerações finais e encaminhamentos, mas só para, antes de encerrar, agradecer a presença de todas as pessoas. Acho que é muito importante que vocês encontrem aqui nessa comissão uma porta aberta, escancarada para as questões de Itabira. Itabira é uma cidade muito importante para Minas Gerais, para o Brasil, e é uma cidade em que se tornou quase que um laboratório de como a mineração pode apagar a vida, o sorriso, a saúde das pessoas. E nós queremos que Itabira seja diferente disso, que Itabira possa ser um exemplo de como a reparação do direito das pessoas que sofreram pela mineração pode acontecer. tão cumprimentar em especial os movimentos populares que têm feito essa luta tão forte. Mande o meu abraço também para o prefeito, Marco Antônio Laje, diga que conte com a gente para que a gente pressione a Vale. Eu lembro que, quando eu fui eleita, eu perguntei ao Marco Antônio como podemos, através da Comissão de Direitos Humanos, ajudar o seu mandato. Ele disse, olha, eu preciso de ajuda para pressionar os interesses econômicos. É importante que a gente ajude a pressionar. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, pressionando para que a população avance e trabalhando nessa força-tarefa que busca água limpa, água saudável para o povo de Itabira. Muito obrigado, deputada Bela. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença das parlamentares e os convidados presentes, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária hoje. às 14 horas, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada, presidente. Obrigada. De nada.